E ver o mar quebrar, poder te abraçar E antes de deitar, imaginar como vai ser Quando eu te encontrar, velhinha no sofá Cabelos de algodão e mil histórias pra cantar Eu tô de volta com os meninos da Fly aqui no estúdio comigo Na terça-feira a gente começou aqui a brincadeira Onde eu mostrei alguns artistas e vocês davam a opinião de vocês Hoje a gente vai brincar de eu nunca É o seguinte, a gente tem uma plaquinha aqui Eu também vou brincar, viu? De eu já, eu nunca Eu vou fazendo as perguntas Falo um, dois, três e aí a gente responde junto Combinado? Tá bom Então vamos pra primeira? Eu nunca beijei uma fã Um, dois, três e... Só eu mentira Sério? Nunca? Outra Eu nunca... Eu levantei errado Eu levantei errado Eu levantei errado Gente, eu levantei errado Eu levantei errado Entendi Beleza Vai de novo, vai Não é o que eu lembro É, eu falo um, dois, três e já e vocês viram Começa de novo Tá bom Começa de novo No ar a gente falando também Não pode mentira Eu nunca soltei um pum em público Um, dois, três e... Ah, meu, sério? Mentira Como assim? Eu falei que eu já... Ele já na TV até cariquei Como não? Ele já soltou a TV Eu já aqui na Play TV uma vez No meio do programa No meio do programa Qual o programa? Foi acho que no Como Fala Mas Joga Você tá zoando Juro Mas foi pra dar uma tirada Aí eles ficaram fazendo careta assim Mas ninguém falou Por isso que a gente começou a entrevista Falando que podia fazer barulho Que ele falou Ah, hoje eu vou soltar um Mas vai fazer barulho Não, gente Isso era mentira Eu não falei isso Falou sim Vai, um pra próxima Eu nunca peguei uma ficante do meu amigo Meu, eu tô passando por malvada aqui Porra Eu não peguei Ué Ah, para Vocês nunca pegaram? Vai, não se façam de bonzinhos Amigo é amigo A gente é bonzinho Esse daqui, ó Você falando isso Ai meu Deus O cara mais fura olho que eu conheci na minha vida Você vai causar uma briga aqui na vana Eu nunca furei olho Sem comentários Vamos para o próximo Próximo Para de soltar essas coisas, velho Eu nunca traí Já Meu já Aí, ó Pelo menos alguém falando a verdade Ser corno ou não ser Eis a minha indagação É muito ruim Depois dói Machuca Vocês estão namorando? Por falar nisso? Eu nunca namorei Eu já Você nunca namorou? Tá bom Eu já Tá bom Eu nunca dou IPT 1, 2, 3 É Isso é mais normal Outra Eu nunca esqueci o nome de uma pessoa que eu estava ficando Nossa 1, 2, 3 Sim, é bem bad Nossa, é horrível Eu já estou respondendo o já para tudo Que vergonha Uma mulher vivida, né? Vai, próxima Eu nunca fiquei mais de um dia sem tomar banho 1, 2, 3 Isso não dá Não mete essa, na Bolívia, lá Cadê o Cadê o O Fedorento, Cascão O Cascãozinho Eu tomei banho na Boliqueira Gente, eu tomei banho na Boliqueira Não mente, não mente Você não sabe o que é gostoso É bom aquele cheirinho de Natural, velho Mais de um dia Tá com cheirinho aí, hein? Eu gosto de tomar banho A sensação pós-boi é melhor Que porquinho Então esse cheiro que estava aqui era seu Ah, é você Olha só Não, põe o pão aqui Ô, pãozinho Pãozinho E esse de um caminhão Eu não ri, né? Eu não ri Eu nunca fiquei com Ó, próximo Eu nunca fiquei Eu nunca fiquei com alguém famoso Um, dois, três Eu nunca mesmo Também não Você não? Não E aí? Olá Olá Tchau pra vocês Eu volto com mais Fly no sábado Às 18 horas Combinado? Quando eu te encontrar Velhinha no sofá Cabelos de algodão E mil histórias pra cantar Se fosse ensaiado não tinha ficado legal Aí sim Nossa Oi Eu me queimei total Ah, vocês nunca ficaram Ah Era pra falar toda a verdade? Ah, não vou falar, né? Nunca ficaram o quê? Eu só falei verdade aqui Não, tô brincando Eu nunca fiquei mesmo Com o quê? Com o algum famoso Eu nunca fiquei também Eu também não Ninguém me queimei Nem eu, eu nunca peguei fã Ah, não Vai no show Te ver Ficar na frente do palco Porque eu lembro E depois você pega Pra mim é fã Tava no show E você tava no Depois É fã Ah, entendi Então, né? Ah, e tá no camarim É o quê, então? É, tá no camarim É o quê, então? Mano, camarim é outra coisa Ela não tava no show Ela foi pra me ver no camarim Como não? Ela tava no show Ela foi pra me ver no camarim Não é fã Ela não viu o show Olha a luz reverberta Essa é a verdade Essa é a verdade Merda Não foi só, aliás Nem eu fiz isso Eles fizeram Eles não Travando tudo Eu vou colocar tudo na íntegra Eles não Não falei nada Quem tá se entregando São vocês A gente quem? Eu nunca fiz nada não É verdade É verdade Aquelas chamadilhas comerciais, né? É Mas vocês sempre fazem isso Que ele manda a nossa cara Desde sempre